Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê feito em crochê, que é muito fácil de fazer. É um modelo bem simples, mas fica muito delicado, e nós podemos fazer de várias cores e também de vários tamanhos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like, e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para sabermos então a quantidade de pontos que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o comprimento do pezinho do bebê, do calcanhar até os dedos. E vamos fazer o dobro desse tamanho em correntes iniciais, para nós darmos a volta em todo o comprimento do pezinho do bebê. Esse tamanho que nós vamos fazer aqui hoje, vai servir de zero a três meses, mas vocês podem fazer maior então se vocês quiserem. Então, para fazer esse tamanho, eu vou trabalhar fazendo 50 correntes, que vai dar aproximadamente 20 centímetros. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha, e vamos começar a trabalhar na quarta corrente. Então, aqui nós vamos colocar a agulha, vamos trazer uma laçada, e nós vamos trabalhar aqui o ponto alto alongado. Então, para isso, nós vamos laçar, e vamos tirar uma cordinha, agora tiramos duas, e tiramos mais duas. Laçamos, na próxima corrente nós vamos repetir o mesmo ponto, tirando uma, duas, e duas. Dessa forma, nós vamos continuar fazendo até o final. Então, vamos fazer até o final. Fiz aqui, então, toda a primeira carreira, ficando com esse desenho, o nosso ponto. Quem quiser trabalhar o ponto alto normal, também pode, tá? Eu apenas tô fazendo esse aqui, pra dar um efeito mais bonito ainda a nossa peça lá no final. Mas, o ponto alto vai ficar muito parecido. Então, quem quiser trabalhar o ponto alto normal, também pode. Agora, nós não vamos fazer nenhuma corrente de subida. Vamos apenas virar o nosso trabalho. Nesse primeiro espaço que nós temos aqui, nós já vamos colocar a agulha, e vamos trabalhar fazendo aqui um ponto baixíssimo. dessa forma. Vamos no próximo ponto, e trabalhamos ponto baixíssimo. Não podemos apertar muito esse ponto, pra facilitar a próxima carreira. Nós vamos seguir fazendo ponto baixíssimo em cada ponto que temos de base. chegando aqui no final da nossa carreira, o último ponto, nós precisamos fazer em cima dessa terceira corrente que nós temos de base. dessa forma. Agora, vamos fazer três correntes, virar a nossa peça, e desse outro lado, nós temos esse desenho aqui. Agora, essa próxima carreira, nós vamos repetir exatamente o que fizemos na primeira carreira. Mas, agora, vamos trabalhar pegando essas duas cordas lá de trás. Essas duas cordinhas da frente, nós deixamos sem trabalhar. E assim, nós vamos continuar fazendo por toda a carreira. depois, nós vamos voltar trabalhando exatamente o que fizemos na segunda carreira. Vamos fazer ponto baixíssimo em cada ponto que temos de base, exatamente como eu mostrei na carreira anterior. Dessa forma, nós vamos continuar intercalando essas duas carreiras, até atingirmos aqui uma altura aproximada de cinco centímetros. Fiz aqui, então, todas as carreiras do nosso sapatinho, ficando com esse desenho aqui. Olhem que incrível que fica esse desenho. Fica muito bonito com essa parte toda trançada aqui, né? Dá um destaque bem grande à nossa peça. Fica uma peça bem diferenciada e muito bonita. Agora, eu já cortei esse fio de um tamanho que dê pra nós costurarmos a nossa peça. Vou passar a agulha por dentro desse último ponto. Virando a peça para esse outro lado, que eu vou usar como sendo o lado avesso da peça. Nós vamos juntar, assim, os dois lados e vamos começar a costura passando a agulha para o outro lado. E assim, nós vamos costurando a nossa peça, passando a agulha de um lado para o outro. Podemos acertar aqui em cima pra deixar bem retinho. Chegando aqui no outro lado, a mais ou menos um centímetro, nós vamos puxar esse fio, deixando um pouco arredondado o calcanhar aqui do nosso sapatinho. Podemos fazer um nó e vamos continuar a costura exatamente como nós já estávamos fazendo. chegando mais ou menos a dois ou três centímetros aqui do final, nós vamos fazer um nó. Nós vamos passar a agulha por entre os pontos, fazendo aqui um zigue-zague. Agora, nós podemos puxar esse fio. Vamos fazer um nó, ou mais de um, se nós acharmos melhor, até deixar bem fechado essa parte. Podemos esconder esse fio por entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de cortar esse fio, nós vamos virar a peça, dessa forma, com a costura para esse lado. Quem achar que a peça ficou muito curta nessa parte, vocês podem fazer mais carreiras aqui, até atingir a altura, né, ideal para a peça de vocês. Agora, nós precisamos medir aqui, mais ou menos metade do nosso trabalho. E aqui, nós vamos passar a agulha por entre os pontos... Até chegar do outro lado, na mesma altura. Deixando um pedaço de fio desse lado, para nós finalizarmos depois. Agora, nós vamos puxar esses dois fios. Podemos amarrar quantas vezes nós quisermos. Até deixar bem preso essa parte. Depois, nós podemos esconder esse fio por entre os pontos e cortar o excesso. Agora, nós podemos virar o sapatinho para o lado direito, adaptar ao pezinho do bebê, e também podemos enfeitar da maneira que nós desejarmos. Depois de virar a peça para o lado direito, eu colei esse lacinho aqui em cima, mas vocês podem enfeitar da maneira que vocês acharem melhor. A lateral do nosso sapatinho ficou assim, com esse detalhe trançado em toda a nossa peça. Olhem que lindo que fica esse detalhe nesse sapatinho. Fica muito bonito, e também muito diferenciado, né? A parte de baixo ficou assim, também se adapta super bem ao pezinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa peça. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo!